Salve, salve galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Álvaro do canal Tim Slug e vamos dar continuidade aí a nossa game de Battlefield V, modo campanha pessoal. Vamos aí e continuar aqui, histórias de guerra. Aqui nós já passamos por esse, eu acho que agora é aqui. Não, aqui já foi também, peraí, vamos voltar aqui. Deve ser aqui, por conta própria. Médio, vamos aí. Londres, Inglaterra. Tchau. 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 uso criminoso de explosivos, assalto, tentador de roubar, arson, tentador de roubar. Você tentou roubar a mesma banca três vezes? Não. Oh, sim, você fez. Porque você é Billy Bridger. Você é o filho da grande, malha, horrível Arthur Bridger. Eu sou o f***ing Bridger. Dê-me o f***ing dinheiro. Agora é o seu pai, não é? Então, como é que você não foi sentado com você, então? Porque eu fiz todos os seus próprios. Ah, sim. Eu tenho um negócio para você, estou colocando uma unidade, você vai amar isso, está na sua rua, seu tipo de coisa. E tem que ser melhor do que estar lá. Eu vou ficar bem. Que tipo de unidade? Dê-me, Bridger, você gostou do marido? Não. Não, não. Eu vou ficar de um marido. Não, não. E aí? Seja melhor do marido. Eita mano, é o cara da... é o cara da prisão? Por conta própria Mamãe, siga o meu exame Ó meu exame Vocês dois, você sabe o que fazer! Cuidado com isso, Mason Vamos lá! Isso é um estucco, Incoming Os planes foram tentados de derrubar! Sim, sim, isso é tudo bem Certo, cuidado com a cabeça O último que eu preciso é você respirar por toda a cidade É Você já foi aqui antes? Você sabe onde estamos indo? Oh sim, eu venho aqui todo o tempo Eu trago muitas vezes Muitas vezes Então você sabe, é? Você não sabe onde estamos indo? Escute! Essa droga requer uma certa quantidade De pensar em seus braços Entendeu? Certo! Sim Certo! 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 Certo, então Agora, saia com esses binoculars E me diga o que você vê Tem vários inimigos aqui Tem vários inimigos aqui Agora, vai ser melhor Cuidado por ambos Porque não precisamos de mais inimigos Aparecer Talvez um airstrip Em distância O hangar lá É mais provavelmente seguro Então, quando você tem Você tem um inimigo Não tem uma metade Você pode desativar Beleza Você está segura com essas bombas? Esses especialistas Estão desfacados Estão desfacados Não se preocupa Não se preocupe Se você vai me derrubar Você vai me derrubar e me derrubar? Você vai me derrubar? Você vai me derrubar? Você vai me derrubar? Não há uma verdadeira Não há uma verdadeira Agora, escutei-me Deixas Eu vou colocar minhas bombas Na esses avanços E você vai colocar minhas Na eles Não se preocupe Eu vou esperar para você No momento Estou na hora Não há tempo para esperar, filho Ainda você vai Lá 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 Se não era para chamar a atenção Não é? Se não era para chamar a atenção Não é? Você é um maluco Você é um maluco Mison Pegar esse maluco aqui De costas Pegar esse maluco aqui De costas Lá 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 Amém. Beleza, vou desativar aqui o Alarm, ó. Beleza, que aí não tem como chamar mais ninguém. Tem um cara ali. Vamos lá longe. Esse cara tá virado pra cá. Tem um cara ali, né? Tem um cara ali. Ah, merda. Tem um cara ali. Tem um cara ali. Tem um cara ali. Tá, beleza. Pelo visto era só eles dois. Ah, mantém para pegar. Tá, mantém. Ok. Veio que é um barulho de alguém correndo. Vamos aí, vamos aí. Ah. Vou só marcar os caras aqui, né? Vamos seguir o caminho aqui, que é mais fácil. Vou pegar esse caminho aqui, tem que ir lá no final. Hum. Complicou, hein? Vou botar aqui. Vou tentar andar por baixo. Sem que eles não lhes vejam. Por aqui. Aqui. Acho que aqui ninguém consegue me ver, não. Vamos ver. O que me viu? Beleza, passei. Vamos acessar o hangar agora, a entrada é por ali. O que? O que? Capicou! Estou assim no meio da grade... da porra... Aria... Aurê... Nassim... É... 1... 2... 2... 1... 1... 1... 2... 2... 4... E aí? Só consigo passar ali, pegar aquele cara lá, de frente é difícil, hein? Não sei que eu fosse de lado, por trás, sei lá. Caramba, o cara me viu, velho. Ele vai vir aqui, mano. Olha lá. Vou colocar mais um ali. Ele vai vir aqui. Ele vai vir aqui. Ele vai vir aqui. Não venha. Vamos lá, gente! Ferrou! Ai! Que louco, né? Puxei em cima do cara! Que doido! Stealth demais! Ah! Usei os pontos mentais para buscar ameaças! Tá! Oh! Saco! Tchau! 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 dá pra fazer uma brincadeirinha boa, né? Bom, meu objetivo tá lá embaixo. Vamos lá. Vou ver se eu chego lá sem chamar atenção, né? Na última aí, chamei atenção todo mundo. Cadê? Onde é que tem o cara aqui? Olha o cara lá em cima. Porra, meu. O que ele tá fazendo aí? Será que ele vai sair dali? Olha o outro. O cara me viu de novo, mano. Um tá ali, aí o outro tá descendo lá, ó. O que ele me viu? Olha lá. Olha lá, ele descendo lá. Tragem a minha. O que ele me viu? O que ele me viu? Vamos lá. Ae, boa. Tomara que ele não veja. Tomara que ele não veja. Ele vai ver, ele vai ver, ele vai ver. Depois ele vai ver. Volta, 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 volta. Caraca, viu, mano? Não, não, não. Ele vai ver, ele vai ver. Ele vai ver. Ele vai ver. Você tá conseguindo enganar eles com esse bagulho? Ah, não. Ah, não. Vamos lá. Vamos lá. As caixas aqui. Ela deu ruim. Achei de gente aqui. Cadê os caras? Cadê os caras agora? Vamos lá. Correndo. Desaquecendo. Descer por aqui. Vamos lá. 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 Caraca, mano Ixi, errou Ixi não vai acreditar em um blasto dessa belleza Não tem nada Agora eu tenho que sair por ali Mas não consigo sair Barulho do alarme Blascoma Ah, ah 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 Boa Boa Ah não Eita porra Ah Não Ah 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 Não Ah 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 Toca uma artilharia Destrua a aeronave inimiga Será que eu consigo? Isso aqui? Não consigo usar isso aqui não Ou será? Nossa Deixa eu me recuperar aqui Tá porra Me matou Puta tem que sair correndo Tem que sair milhão Tem jeito não Bom, corre aqui Vai, 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 vai Agora vai Agora vai Boa Boa Acertei, mano Caraca Ah, acertei Beleza Mais um vindo Cadê o outro? Ae, mano Beleza E agora Derrubei Ae, boa O cara tá puto da vida com ele Ae, ae, porra Ae, porra Ae, porra Ae, porra Ae, porra Eu estava sentindo Próximo em prisão Eu não me preocupava Ninguém Não me peguei Não me peguei Você vem Isso é a sua Porra listen to me you took the fucking deal you want to start paying off your end then you need to fucking life in yourself up boy do you understand me what is that idea hmm she ficou peso Você vai ter que fazer essa próxima vez em seu lado, não é? Just como você fez com todas as bancas, lembra? Sim. Sim. Não vou fazer nada, não vou fazer nada. Você está bem? Sim, claro que eu estou. Escute. Beleza isso. Isso vai com tudo. Ok. Eu vou chegar lá e terminar. Eu vou te dar um pouco. Estou esperando você para isso. Sim, faça o trabalho. Eu quero que ele volte, o cara não vai estar mais aí. Ou vai estar morto. Não esteja lá mirando-me. Perde. Perde. Inflito você nas bases inimigas. Eu não tenho que tirar todas as suprimentos aqui. Eu poderia ter o que a gente precisa aqui. Eu tenho que ir para ela. Eu tenho que ir para as estacionais que precisam ser desistidos. Está certo? Antes de mais nada, deixe aquele likezão aí para a gente. Compartilhe aí os nossos vídeos. Vamos ajudar o canal que está crescendo bastante. Graças a Deus. Graças a ajuda de vocês. Está certo, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Valeu. Um abraço. Falou. E fui.